Bom, a expectativa é muito grande, novamente, para mim é como se fosse a primeira vez, eu acho que quando a gente perder esse frio na barriga, quando a gente perder essa sensação de estar sempre se renovando, de estar sempre se reciclando, acho que está na hora de parar. Então, estou muito novo para isso ainda, e a expectativa é muito grande, mais uma vez uma responsabilidade enorme, é um prazer falar com vocês, o Patrocínio Online, sempre à disposição, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, levando sempre informação e, acima de tudo, veracidade e informação. Nós esperamos fazer, mais uma vez, um grande trabalho, respeitando a todos, obviamente, que serão nossos adversários, sabemos que todos têm o mesmo objetivo na competição, e nós vamos em busca dos nossos. Nós sabemos da expectativa da torcida nesse ano, que aumenta muito devido à campanha na Série B, à reta final de Série B, e a gente pretende manter essa chama acesa, que foi colocada nos corações de cara ao torcedor, e a responsabilidade do meu personalismo, que é o ano de 2020. Olha, nós fizemos inovações importantes, atletas que se destacaram aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, trouxemos de volta atletas importantes, que não estavam renovados, mas que têm identificação com o clube, no meu caso, o nosso capitão, Gabriel Galhardo, e estamos buscando aí no mercado atletas que possam estar imbuídos e comprometidos com o objetivo do clube para o próximo ano. Olha, obviamente, todos nós do interior entramos com o objetivo maior de se manter na competição, o presidente tem sido muito sucinto e, acima de tudo, muito afirmativo com relação a uma expectativa maior para esse próximo ano. A gente comunga dela com toda a humildade, com os pés no chão, mas esperamos que nesse ano a gente possa brigar por coisas maiores dentro da competição. Olha, é uma expectativa, né? O clube foi muito bem nesse ano, a minha torcida comprou a nossa ideia aí e a gente espera que, dentro, obviamente, de uma normalidade, que as coisas possam acontecer novamente, que a vaga venha, respeitando, obviamente, quem tem essas vagas que estão acima da gente, mas se houver a possibilidade, se houver a oportunidade, eu tenho certeza que nós agarraremos e seremos felizes mais uma vez. Olha, existe um respeito mútuo, né? Eu faço parte do projeto do carro desde o seu retorno em 2016, em todas as passagens, deixando claro o meu respeito, o meu torcido, o meu amor pelo clube. Eu acho que a gente transparece isso a cada jogo, a cada vez que a gente vem aqui. É um trabalho muito sério, com o resultado, né? Que é o mais importante. Graças a Deus, em todas as passagens, eu tive bons resultados. Espero que Deus possa abençoar mais uma vez e a gente possa dar alegria nessa posição. Tem a vontade de citar? Não, não. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos aqui no evento. Agradeço ao presidente Ronaldo Correia. Desejo muita sorte nessa próxima mandato, que ele possa ter muitas conquistas. Agradeço também a todos os torcedores, em especial a Mancha Renai, todas as outras organizadas, o Camarote, todo o pessoal que sempre está lutando aí junto conosco, com os jogos, se organizando. Agradeço também ao Poder Público, ao prefeito Deral Marra, ao seu secretário de esportes, o Maurinho, a todos vocês da imprensa, que sempre estão do nosso lado, e a todos os vereadores apresentados aqui hoje pelo presidente, Fernando Caixão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.